Fala galera do nosso canal José Leandro, fala galera, essa diretoria está apiquenando o Flamengo, vou explicar aqui, mas antes disso queria que vocês dessem um like, ativassem o sininho, ajudem o nosso amigo José Leandro Neto, ok? Essa diretoria está se apiquenando, esperando o JJ, o JJ está pedindo o dinheiro que quer e o Flamengo, rapaz, o JJ que deveria estar se humilhando para vir treinar esse clube maravilhoso e não ao contrário, e nada garante que o JJ chegando também, vai dar certo, como nada garante também que o próximo técnico chegar, pode dar errado, então isso sim, o Flamengo tem que sim, tem outros técnicos, tem o Voivoda, tem o Sampaoli, que tem que ter o Sampaoli, não tem problema, agora quer dizer que só existe de técnico no mundo o JJ? Essa torcidinha velha de 2019 é chata demais, o JJ vinha ser uma boa, que acalmava tudo, mas não é para estar se humilhando pelo JJ, não, vou repetir, era o JJ que devia estar se humilhando para vir treinar o Flamengo, então diretoria, se o JJ não quer, procura o outro, assina logo com o Sampaoli, procura o Voivoda e pronto, acaba logo isso que nós já temos jogos amanhã pela Copa do Brasil, final de semana de estreia do Brasileiro, não podemos estrear mal, está entendendo que o jogo é contra o Curitiba em casa, então o Flamengo está na hora de já anunciar o novo técnico, um clube desse tamanho, dessa magnitude, não pode estar esperando treinador, é treinador que tem que estar esperando para vir treinar o Flamengo, devia ser ao contrário, essa diretoria medíocre, essa diretoria amadora, essa diretoria não sabe o que quer, ela está sendo pressionada, o Landis está sendo muito pressionada para tirar o Marcos Braz, por isso que está se humilhando para o JJ, diretoria fraca, diretoria amadora, por isso que o Flamengo não está no patamar ainda que era para estar, era para estar no patamar mais alto ainda, mas por causa dessa diretoria que faz essas coisas, se humilha, a diretoria que contrata técnicos sem ter, sem se informar como é o jeito de jogar do técnico, as peças que tem, a diretoria que promete jogadores para o técnico não traz, é uma bagunça inteira, e cada vez apiquenando o Flamengo, apiquenando assim, ganhamos títulos porque tivemos muita sorte, e um elenco que eles não, 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 não queria trazer, esses elencos, ele queria, eu lembro que o Marcos Braz queria o Pablo, chegou o Gabigol, queria o Jorge, chegou o Filipe Luiz, queria o Abel e o Renato, chegou o Paulo Pelé, que trouxe o JJ, então essa diretoria ganhou títulos na sorte, ainda bem, mas está na hora, chega, chega de amadorismo e para de estar se humilhando para o JJ, da José Leandro Neto.